Pelo menos 28 voos foram cancelados hoje no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A presença das cinzas do vulcão chileno Pujoe fez com que o aeroporto operasse por instrumentos a maior parte do dia. Preparado para uma viagem de trabalho no exterior, este bancário iria embarcar às 3 da tarde para São Paulo. Lá, pegaria uma conexão a Madri, na Espanha. No entanto, o voo até a capital paulista foi cancelado. Anselmo chegou a tentar com a companhia aérea embarcar mais tarde, mas a alternativa foi voltar para casa. Em função desse problema de aeroporto fechado e nuvem que vem do Chile, o voo foi cancelado. E o próximo voo para Garulhos não vai chegar tempo de eu fazer a conexão lá e eu vou tentar embarcar amanhã agora. Já este engenheiro contava com o início das férias hoje em Maceió, Alagoas. Com o voo também cancelado, a esperança de conseguir embarcar diminuiu. Muito complicado, né? Você espera tanto para isso e aí acontece esse imprevisto agora. Da meia-noite às 4 horas da tarde, pelo menos 17 pousos e 12 decolagens foram cancelados. E ainda outros 20 registraram atrasos. O Salgado Filho operou por instrumentos desde as 11h30 da manhã. A fuligem, originada pelo vulcão chileno, é apontada como a possível causa da baixa visibilidade. Para a meteorologista Cátia Valente, as condições do clima durante a primavera contribuem para o fenômeno. A primavera é uma estação de transição. Então, a atmosfera está muito instável. O humor dela muda muito rápido, a gente poderia dizer assim. E esse humor é o quê? É vento, é temperatura. Então, acaba ficando instável a coluna da atmosfera. E isso ajuda a dispersar. Em vez deles viajarem, esses poluentes acabarem viajando, a cinza acaba também se dispersando e caindo mais do que naquela época. De acordo com informações repassadas pelo Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, a tendência é que a nuvem se desloque para o Oceano Atlântico entre hoje e amanhã. Confira agora como fica o tempo nos próximos dias. Julian Serafim, boa noite. Este clima seco permanece nos próximos dias? Boa noite, Vanessa. Olha, o tempo seco continua predominando nesta quarta-feira sim. A nebulosidade aumenta e apenas em algumas regiões. Confira nos mapas. O dia começa ensolarado em todo o Rio Grande do Sul. Durante a tarde, na metade leste gaúcha, a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas. Já na metade oeste, o tempo permanece seco. A quarta-feira começa fria, mínima de sete em Câmbara do Sul. Com a presença do sol, a temperatura sobe. Máxima de 27 graus em Uruguaiana. Na Grande Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Na capital, sol pela manhã e no fim da tarde tem pancadas de chuvas isoladas. Na quinta-feira, chove apenas na Serra e Litoral Norte. Nas demais áreas, tempo bom. Para sexta-feira, a previsão é de tempo firme em todo o estado. Com isso, as temperaturas sobem e ficam mais quentes do que nos dias anteriores. Chegando aos 26 graus na região metropolitana. Vanessa. Obrigada, Julian. E até amanhã. Até amanhã. Os Jogos Internacionais Luteranos entraram hoje no segundo dia de competições no Complexo Esportivo da Ubra, aqui em Canoas. Dois mil estudantes de escolas do Brasil, Uruguai e Argentina participam da 17ª edição do evento. Os destaques desta terça-feira foram as estreias do tênis, do xadrez e do atletismo. O segundo dia dos Jogos teve disputas acirradas de tênis, vôlei, futsal, futebol de campo, basquete e atletismo. Além de outras modalidades. No entanto, a rivalidade entre brasileiros, argentinos e uruguaios fica só do lado de dentro da quadra. Christian, aluno do Colégio Liceu São Pablo, de Montevideo, que participa pela terceira vez dos Jogos, confirma que o clima é de amizade. Somos muitos amigos, mas dentro da cancha é outra coisa. Os nervos, 100%, etc. A integração entre os alunos é uma das principais marcas dos Jogos. Eles vão levar sempre o resto da vida, muito mais do que o valor de uma medalha, muito mais do que a competição em si. Eu acho que essa integração é isso que eles vão levar para sempre. A Delegação Argentina de Misiones, que está nos Jogos pelo oitavo ano consecutivo, encara o esporte como uma forma de manter seus alunos longe das drogas e do álcool. Para vir competir no Brasil, também é necessário ter boas notas. O principal objetivo deles é vir à ULBRA, aos Jogos Luteranos. Trabajam para isso. A escola exige, acadêmicamente, que aprobem todas as matérias para poder participar. Não estudiam, não participam. No ano 2009 e no 2010, terminamos o segundo. E este ano vamos por o primeiro, e estamos em caminho. Crianças menores de 3 anos contam a partir de hoje com um lugar especial na Biblioteca Municipal João Palma da Silva, em Canoas. O espaço público está completando 45 anos de atividade. Elas estão apenas descobrindo o mundo. Curiosas, prestam atenção na historinha que a professora conta. Esta nova sala é dedicada só para crianças de 0 a 3 anos, com livros interativos que despertam a curiosidade das letras. São livros próprios, ó, para bebê, de plástico, né, que eles podem sentar em cima, babar, botar na boca. Então ninguém vai estar ralhando com eles. Ai, olha o livro, não rasga. Alunos de outras duas escolas públicas de Canoas também realizaram atividades na biblioteca, como brincadeiras e a leitura de uma história em quadrinhos que ensina a garotada a ficar longe das drogas. Para marcar o aniversário de 45 anos, a biblioteca apresenta ainda uma exposição de fotos e realiza um concurso cultural chamado Poesia no Varal. Os frequentadores leem os textos estampados nas camisetas e votam na poesia que mais gostaram. Além do acesso aos livros, às revistas, a ideia é uma biblioteca que faça uma interação muito forte com a sociedade. Uma interação a partir das artes e a partir da cultura de um modo geral. É uma biblioteca centro-cultural. Essa é a ideia. A biblioteca João Palma da Silva oferece interação com museu e computadores com acesso à internet. Tudo gratuito. Um espaço para estudar, viver a história e se divertir. A gente fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri